Oi gente! Temos uma novidade para vocês. Notícias fresquinhas. Olá, eu sou o Tamiris. E aí galera, beleza? Eu sou o André. Se você está aqui e depois de ter visto o título, você deve nos conhecer. Se não nos conhece, agora sabe que somos o canal Pelo Sem Um Destino. É isso aí. E temos uma novidade para vocês, galera. Estamos fazendo esse vídeo não apenas para os nossos inscritos, mas também para nossas famílias e para os nossos amigos. Não é um vídeo de viagem, não é um vídeo de restaurante. Se você quer ver vídeo de viagem e vídeo de restaurante, vai para os outros vídeos. Esse vídeo é um vídeo que fala de nós e de um novo membro que está vindo para o canal. Pedindo 0,8 centímetros, 6 mais 6. Você já deve ter visto pelo título do vídeo aí que estamos grávidos. Está chegando um beijo de vento. Minha mãe encontrou um negócio para a gente. Vamos lá para o que eu falei. Cadê? 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 Até amanhã. Mas que eu não entendo nada. Futebol. Bem, bem, bem. Essa é a fase do Santos. Ontem pela Libertadores 2x0. Provocatividade na Argentina. Como os de Deves e Vitor. Sua mãe? Minha mãe nem sabe. É? Minha mãe nem sabe ainda. Será? Não, já fiz três exames. Não é possível que tenha que ser. Eita, vem. Já é um molequinho aí. É um molequinho, hein? Agora posso parar de gravar. Não acredito. Olha o vazão de botões, né? Tá brincando? Tá grávida? Tá mesmo? Tô. Tá, pega o cachorrinho. Peraí, pega lá o cachorrinho que a gente atopou. Ai, que bonitinho, Tos Miris. Ai, eu tô chorando. Eu não posso nem abraçar, caralho. Que papel? Tô fazendo aqui. Aqui, ó. Ai, Tami. Não acredito, gente. Que lindo. Não consigo tirar. Tô na reposta. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei que tinha mais alguma coisa. Não. Eu precisava tirar pra ler. Vai dar com isso. É um presente. Você tá grávida? E agora termina a ideia. Pega lá o cachorrinho que a gente adotou pra gente mostrar pra ela. Você tá grávida? Tô. É sério? É. Que trem eu. Ó, eu sou a madrinha? É? Nem eu sabia. Eu sou? Ah, que lindo. Nem eu sabia. Claro que eu quero. Ai, que bonitinho. Que lindo. Olha, tô até arrepiada. É porque eu sei. Por que você vai ser a madrinha? Porque eu sei que mesmo a gente brigando, se matando, você vai continuar com o seu filho. Ai, você vai chorar. Não é porque nem eu. Não é porque é minha filha. Ah, que lindo. Mais um membro do canal. Porque, sim, queremos colocar nosso baby em trilhas, em viagens, em restaurante. E que ele nos acompanhe em tudo que fizermos. Ele ou ela, né? É. Lógico, com toda a segurança. Porque seremos papais responsáveis. Pelo menos esperamos isso. Não decidimos ainda o nome, mas... Já temos mais ou menos, se for menino, qual o nome? Você escolheu? Davi. Davi Luiz. E se for menina, eu quero, ou estou em dúvida, entre Aila, Marino e Mariana. Estou nessa dúvida. E eu também gostaria, se fosse menino, não sei, quem sabe, eu não convença ele, ao invés de Davi, colocar Ravi. Diferente. Mas, é ele que vai escolher se for menino. Mas, se for menino, já tem o nome, já. Porque teve uma criança que abraçou essa criatura aí. E o nome da criança era Davi também. Então, vamos lá. Desde o início, como a gente se conheceu... Mentira, não vou botar tanto não, gente. Sempre quisermos ter um baby. Isso é um desejo nosso há muitos anos. Afinal, já estamos juntos há quantos anos? Não botei por lá. Vou fazer os cálculos aí, pegar a calculadora aí. 2009 para 2020. Xaxão. 11 por aí, no mínimo. 11 anos e meio. É, é isso aí. 11 anos e meio juntos. Então, já é um desejo antigo nosso. Só que aí, sempre ficava enrolando, 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 enrolando. Um dia, um dia, um dia, quem sabe, um dia a gente tem, um dia a gente faz, um dia a gente planeja. Sempre para o próximo ano. É. Nunca chegava, né? Não. E até que um dia estávamos gravando em um restaurante. E, do nada, um menininho, não tinha nem dois aninhos, saiu correndo na minha direção e me abraçou, do nada. Os pais vieram pedir desculpa, porque eles não tinham hábitos de fazer aquilo. Ficaram muito sem graça. E eu falei, imagina, até parece que eu vou me ligar para uma criança, do nada, me abraçando, né? Eu acho que a preocupação maior são dos pais, por causa da pandemia, do que nossa. E aí, eu perguntei o nome da criança, e os pais falaram que era Davi. E a gente sempre falou que se a gente tivesse um menino, seria Davi. Eu sempre falei. Eu sempre. E a menina, eu sempre tive, cada hora, pirou um homem. Porque eu sou uma pessoa de gêmeos, muito indecisa. E aquilo tocou meu coração. E aí, a gente conversando, a gente falou assim, chegamos na conclusão, que estava na hora, né? Porque você estava ficando belinho. Para do seu peito, para do seu peito. Dozinho, todo mundo já estava falando que ele ia ser avô e não pai. Ah, não ouviu ainda. Então, resolvemos que teríamos um beijo. E aí, parei com o remédio, que eu sempre tomei remédio. Logo no primeiro mês, minha visita mensal não veio. Já falei, será que um rato assim? Não é possível, né? Não dá. Quando eu fui ver, não tinha nada. Isso foi em julho de 2020. Por alguns meses, eu tive alguns problemas. Com questão de menstruação. Porque não vinha frequentemente. Vinha cada dois meses. E fui ao médico tentar investigar. A única coisa que eu tinha eram cistos. Mas não era nada que precisasse poupar, que logo sumiria. Quando foi mais ou menos novembro, tudo voltou ao normal. Comigo. E nada de vestir. Tá vendo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Marcamos o médico pro André. O médico passou o exame pra ele. E eu, nessa altura, já achei na... Não é vinha agora mesmo. Fui no hospital médico, no dermatologista. Gastei rio de dinheiro com tratamento capilar, com tratamento de espinha. Trastei uma fortuna. Pra mim, é uma fortuna. Semana do dia 20 de abril, eu deveria receber a visita mensal. E a visita mensal eu não vi. É normal de vez em quando, né? Às vezes é coisa da cabeça, não tá vindo, então é normal. Quando foi no domingo, eu resolvi, sozinha, sem ninguém saber, fazer um teste positivo. Teste de farmácia mesmo. No dia seguinte, eu estava lendo que a biotina, que fazia parte da fórmula que eu estava tomando pro cabelo, que eu também positivava o teste de gravidez. Eu pensei, ah, então foi isso, né? Foi um remédio que deu, fez dar positivo. Vamos fazer, esperei 48 horas, deu sem remédio. Fiz outro teste de farmácia. Positivo. Fui na minha médica e ela me passou uma guia pra fazer o exame no laboratório. Eu fiz o exame positivo de novo. E ainda assim, gente, acredito se quiser. Eu só acreditei de verdade, só contei mesmo pra minha mãe, depois que eu fiz a primeira ultrassom. Quando eu fiquei sabendo do teste de laboratório, no mesmo dia já contei com o exame. Esperamos a segunda ultrassom pra contar pra todos. Família, nos perdoem. Eu sei que vocês só alguns poderão falar, poxa vida, poderemos contar. Amigos muito próximos, foi difícil conviver com vocês esse tempo inteiro sem poder contar nada. A galerinha do meu almoço, por exemplo, que só fala em e-mail. Sem poder postar nada, né? Galerinha do meu almoço, o que o teteiro faz o nome de baby? O que eu fazia? Só sugava eles. Não sei como... Se eles desconfiaram, eu não sei. Porque era tanta pergunta que eu fazia pra aquelas criaturas, que eu acho que houve alguma desconfiança. Se não houve, vocês são muito desligados. Olha, pra falar que ninguém acertou, Tatiane, você acertou. Só por uma palavra, uma coisinha que eu disse pra ela, ela acertou que eu estava. Minha tia, Laura, que é minha madrinha, está conversando e ela mandou uma mensagem que eu achava que o Lando estaria esperando o baby. E o jabá, né? O jabá tá meadinho. Amigos, famílias, inscritos, esperamos que vocês fiquem tão felizes quanto estamos, afinal, vocês cobraram muito e muito. Olha, eu não aguentava, mas ouvia a frase. E aí, Tamires, quando que vocês vão fazer o baby? E aí, André? A gente tá um novinho e o pessoal cobrando sempre que eu... O que que eu ia lá e falar pra você? O velhinho? É, que ia ser avô, que ia ser pai? É, velhinho falou que ia ser avô, né? Eu novinho desse jeito, então não ia ser avô. Aliás, só uma coisa, uma dica que eu vou dar pras mulheres que estão ansiosas pra engravidarem, que foi a dica que a minha amiga Laís me deu, desencana, porque aí vem, é verdade, gente. Quando você acha que não, você não tá preocupada com isso, você acha que nem vai engravidar, pá, vem, é verdadeiro esse bilhete, gente. Desencana aqui, vem. Desencana e namora bastante. É, vai, até que a gente namorou bastante. A quarentena, a puta é que foi boa. Não, não tem pra depois aí. Galera, uma coisa importante, que eu acho legal citar aqui, referente à vacina da Covid. Eu tomei a vacina. Vejo que muitas mães estão com medo de tomar a vacina. Eu não vou falar pra tomar, nem vou falar pra não tomar, porque eu acho que isso é uma decisão pessoal de cada mamãe. E se não está segura, é melhor não tomar, porque acontece alguma coisa, vai ficar com a cabeça achando que foi a vacina. Por que eu tomei a vacina, gente? Porque gravidez, sobrepeso, e o bichinho que está aí solto é uma mistura muito perigosa e pode ser muito arriscado, no meu caso, poderia ser um risco muito grande caso pegasse a doença. Não pode falar a mamãe aqui, gente, porque senão eles cortam os nossos direitos autorais do vídeo. A minha médica me prescreveu pelo fato de eu estar acima do meu peso e aí eu pude tomar mesmo antes de ser liberado pra todos os gratos. Aí eu fui lá, gente, passei a maior humilhação da vida. Fiz um atestado de gordinha, apresentei no posto lá, atestado de gordinha pra tomar vacina. Isso eu tomei numa quarta-feira. Na segunda-feira, o Dora liberou para todas as gestantes. Eu nem precisaria me humilhar com atestado de gordinha. Brincadeira. O canal continuará sendo um canal de viagens e de restaurante. Futuramente será só de viagens, porque a gente acabou de abrir um canal só pra restaurantes. Por enquanto, estamos colocando vídeos curtos lá. Se você não tem paciência de assistir vídeos longos que a gente faz aqui de restaurante, mas gosta de dicas de restaurante, lá são vídeos de 3 a 4 minutos mostrando o lugar. Então você vai gostar. Chama Destinos Gourmet. E tá bem legal, hein? Tem bastante informação ainda. É, por enquanto, estamos soltando vídeo por semana e, sabe, mais pra frente, a gente consegue soltar mais vídeos. E você, 10, tá ansioso? Acho que eu tô mais ansioso que você. Eu também acho. Na verdade, eu tô mais preocupada em saber o sexo porque eu sou louca, já quero sair comprando tudo. Se deixasse, gente, já teria tudo. Já ia jogar o completo, já teria comprado todas as fraldas, já teria montado o guarda-roupa, porque eu sou dessas. Mas tem que esperar o sexo porque é tão maior, você tem que saber se vai precisar de cabineiro. Porque se for menina, precisa de muito cabineiro. Se for menino, precisa de mais gaveta. É, tem que esperar mais um pouquinho. Beijo aí, galera. Até mais. Beijo do mar. Até o próximo. Ai, gente, minha barriga está gigante, mas eu informo que 70% já estava...